Que negona! Gordinho, puxa mais um aí pra gente ir embora, né? Tu que pensa! Tu que pensa, Cacá! Ó, Gordinho, pra cá, chega! Ela balançou, ela balançou, ela balançou, sim, sim! Ela balançou, ela balançou, ela balançou o seu popô! Isso! Isso! Vai! Dá uma viradinha, chama as amiguinhas, empinha essa bundinha, e dá uma travadinha, batendo na bundinha, ela dá uma tremedinha, o texto sobe e vai bozinha, ela dá uma batidinha, balança a bundinha! Ela balançou, ela balançou, ela balançou o seu popô! Ela balançou, ela balançou, ela balançou o seu popô! Ela balançou, ela balançou, ela balançou o seu popô! Dá uma empinadinha Chama as amiguinhas Empina essa fundinha E dá uma travadinha Batendo na fundinha Ela dá uma tremedinha Não desce, sobe e vai, gozinha Ela dá uma batidinha Balança a fundinha Ela balançou Ela balançou Ela balançou O seu popô Ela balançou Ela balançou O seu popô Ela balançou Ela balançou O seu popô Ela balançou Ela balançou, ela balançou o seu popô Ela balançou, ela balançou, ela balançou o seu popô Que sujeito, rapaz! É o rega-punk! É o rega-punk!